Se você está assistindo esse vídeo, é porque com certeza você não consegue passear com seu cachorro ou toda vez que sai ele fica te puxando, tá certo? Você não aguenta mais passar por isso, né? Bom, você que não consegue passear com seu cachorro, você que toda vez que sai com ele, ele te derruba, toda vez que sai com ele, ele sai te arrastando, toda vez que você vai passear com seu cachorro, ele vê um outro cachorro na rua, ele... Tá passando por esse problema? Eu desenvolvi um programa de aulas com um método simples, rápido e fácil para que pessoas comuns, assim como você, consigam resultados extraordinários. O mesmo método que eu aplico nos meus cães e que mais de mil alunos já aplicaram nos cães deles e tiveram resultados extraordinários. Bom, e aí você deve estar se perguntando como é que tudo isso funciona, Rafa? São vídeo-aulas onde elas ficam hospedadas em uma plataforma que você vai ter acesso durante um ano, durante 12 meses, para ver e rever quantas vezes você quiser. Basta você ter internet e um celular, tablet. Pode assistir no seu computador e até mesmo na sua Smart TV, reunir a família para assistir aí e aprender. Caso você tenha alguma dúvida, fica tranquilo. Quem vai responder essa dúvida sou eu. Embaixo de todos os vídeos tem uma caixinha lá e é só você deixar sua pergunta que eu mesmo vou responder. Há mais de oito anos eu venho ensinando pessoas a transformar suas relações com seus cães. Eu sou o Rafa Leixo, adestrador, comportamentalista, idealizador do Manual do Cão Ideal. Com mais de mil atendimentos presenciais, mais de mil alunos online com resultados extraordinários. Resultados esses que me levaram a diversas matérias na TV, muitas reportagens em revistas e jornais e a ser um dos protagonistas de um programa na National Geographic, Radar Pet. Aliás, aqui mesmo você vai ver histórias de pessoas que conseguiram esses resultados com seus cães. Histórias como essa, que você vai assistir agora. Então, eu tenho uma vira-lata que eu adotei, que ela é bem seletiva. Ela era bem reativa a ponto de ir pra cima de outros cachorros, andando na guia, de avançar mesmo, pra tentar morder. Hoje, com o trabalho que eu fiz, baseado no que eu aprendi com o Rafa, hoje eu consigo andar com ela e passar por outros cachorros. Ela passa tranquila, sem bronca nenhuma. Eu comecei com o Rafa quando o Bud era bem pequeno e ele me levava pra passear. O Rafa, que ele me ajudou, ele me ensinou um novo jeito de passear, que o jeito que eu tava passando era totalmente errado. Eu não gastava energia desse ser aqui. E agora olha como ele tá morto. Eu passei com o Hulk, por ele ser grande, me puxava bastante. Isso a gente já conseguiu melhorar 98%. Com bastantes treinos, eu acredito que a gente vai ficar nos 100%. Sem dúvida, eu garanto pra você, seguindo o meu passo a passo, o meu método, você vai chegar ao tão sonhado cachorro que você quer. Aquele cachorro que você consegue passear de forma que ele não te derrube, que ele não te arraste. Eu garanto tanto e eu tenho tanta certeza que o meu método é transformador que eu vou te dar 7 dias de garantia. Você vai entrar, assistir, aplicar. E se em 7 dias você não tiver um resultado, não tem problema nenhum. Eu devolvo 100% do seu investimento. Basta você me enviar um simples e-mail. Quanto custa o seu sossego? Quanto custa você conseguir passear com o seu cachorro? Quanto custa você poder fazer atividade física junto com ele? Você ir pro parque, levar ele sem que ele te arraste? Quanto custa os seus joelhos ralados de tanto que ele te derruba? Pra muitas pessoas isso não tem preço. Muitas pessoas acabam vivendo constantemente com os cães, puxando o resto da vida. E sabe o que que isso acontece? Elas param de passear com os seus cães. E o pior de tudo, sabe o que é? Esses cachorros acabam ficando presos dentro de casa. Como se estivessem vivendo dentro de um zoológico. Eu tenho certeza absoluta que você não tem um cachorro pra isso. Pra que ele fique preso dentro da sua casa, porque você não consegue passear com ele. E ainda, pra te ajudar a resolver esse problema, eu preparei um bônus exclusivo pra você. Uma aula com mais de duas horas de duração com os alunos do Manual do Cão Ideal, cheia de perguntas e respostas, pra ajudar você aí na solução desse problema. Aqui embaixo tem um botão. E qualquer coisa que você fizer agora, a não ser clicar nesse botão, percebe que não é uma atitude correta? Percebe que você vai estar adiando ainda mais esses medos do seu cão? Agora, clica nele, começa a sua transformação e a gente se vê na primeira aula.